Olá, meus caros que nos acompanham em mais esse YesCast, o podcast oficial do Instituto de Estudo de Saúde Suplementar. Nessa temporada, você já sabe, estamos tratando do conteúdo do livro recentemente lançado, que chama Saúde nas Empresas, a promoção de uma ideia sustentável. Foi lançado agora, em dezembro passado, pelo Instituto. E você pode baixar esse livro gratuitamente pelo site do YesCast. Não perca tempo, faça o download. O endereço é www.iesc.org.br. Eu sou o José Sequim, o superintendente executivo do Yes. Eu estarei com todos vocês no episódio de hoje. Peço que vocês compartilhem esse conteúdo. Sigam o Yes, todas as suas plataformas de rádio preferidas. Nós estamos em todas elas. Se você estiver nos assistindo no YouTube, deixe seu like, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho. Isso é muito importante, porque cada vez mais pessoas poderão ser alcançadas com o nosso conteúdo, que é sempre gratuito e disponível para todos. Nos acompanhem também pelas redes sociais do Yes. Todos os dias tem conteúdos novos lá. Nessa temporada, estamos conversando com cada um dos autores dos artigos da obra, para nos darem mais detalhes sobre os temas que eles muito bem trataram nos diversos capítulos. Hoje, estão conosco Júlio Baimbosa Chiqueto, Patrícia Martinelli, autores do artigo Degradação Ambiental, Determinantes Sociais e Seus Impactos Diretos e Indiretos na Saúde da População. É um tema muito relevante, muito importante. Patrícia é geógrafa, condutorada pelo Instituto de Geossciências e Ciências Exatas da Unesp Rio Claro, e é docente do Departamento de Geossciências da Universidade Federal de São João de Rei. Para onde, pelo que eu entendi, Patrícia, você acaba de se mudar. Parabéns pelo posto, pelo cargo. Júlio também é geógrafo, pesquisador de pós-doutorado no programa de pós-graduação em sustentabilidade da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo e professor e investigador da Flasco Brasil. Grande prazer ter vocês dois, geógrafos, na conversa de hoje. Aliás, meu filho também se chama Júlio, também é geógrafo. Bem, Patrícia e Júlio, vocês podem intercalar quem vai responder as perguntas. Eu vou dirigir uma pessoa, mas se acharem que a outra é mais adequada, mais capaz naquele tema, não se serem constrangidos em repassá-lo adiante. O meu agradecimento especial a vocês dois por terem contribuído com o artigo para o livro e por compartilharem com a nossa audiência a conversa dessa tarde, que vocês têm oportunidade para acrescentar coisas, esclarecer pontos que, porventura, vocês acharem que é importante que sejam esclarecidos. Então, muito obrigado por estarem conosco. Se quiserem, por favor, se apresentarem, algo além do que eu não disse, se desavontarem. Comecemos pela Pathy, depois Júlio. Perfeito. Eu agradeço a coordenação do projeto, sua coordenação do projeto, a organização do doutor Alberto Gatto, enfim, é uma equipe enorme, é um prazer enorme estar com essa diversidade de profissionais. Acho que a proposta é de grande envergadura, porque consegue dar uma cobertura a amplos assuntos e temas que todos convergem e todos trabalham com uma visão multidisciplinar e diária, que é o que o século XXI pede. Então, queria agradecer ao ISS Cash pelo convite e é um grande prazer estar aqui falando um pouquinho sobre o livro Saúde nas Empresas e a promoção dessa ideia sustentável. Muito obrigado, Pathy. Júlio? Bom, eu gostaria também de agradecer, fazer das palavras da Patrícia as minhas, agradecer a oportunidade de poder participar desse projeto, que foi muito bem executado, e acho que é super importante trazer esses profissionais de diferentes áreas quando a gente pensa em saúde, é muito importante essa visão. Então, queria agradecer a oportunidade de poder participar, contribuiu com o capítulo e de estar aqui com vocês hoje para a gente conversar um pouquinho mais também. Muito obrigado a vocês. Olha, vocês que nos ouvem, não estranhem se alguma coisa técnica acontecer, porque tanto aqui em São Paulo quanto em São João del Rey está um temporal muito feio, isso acaba sempre perturbando as nossas conexões, etc. Em parte, é produto do tema que vocês tratam aqui no livro, que é a poluição universal do ar, dos solos, das águas, que está em todos os lugares, em todo o planeta, não há mais esconderijo onde se possa dizer que não tem poluição. E ela cresce em ritmo acelerado, especialmente onde há grandes adensamentos populacionais, os grandes centros urbanos. Nem todos percebem isso, mas ela impacta a todos nós, de alguma forma. Vocês poderiam explicar esses impactos diretos e indiretos em nossa vida, em nossa saúde? Eu gostaria da preferência para a Pathy, para começar essa conversa aí depois do Júlio. Pathy. Claro. Bom, do ponto de vista mais amplo, nós estamos agora no verão. As tempestades de verão são corriqueiras num país tropical como o nosso. O Júlio depois pode até aprofundar um pouco mais. mas a gente tem visto aí eventos bastante agudos, né? A gente viu agora em Ubatuba, ano passado, todo ano a gente tem recorrente, mas a dimensão e o impacto tem sido cada vez mais amplo, né? Então, a quantidade de chuva que cai é mais ampla. Quando a gente fala dessas mudanças, a gente está falando de mais vapor na atmosfera e quando a gente fala assim, ah, criamos motor a vapor, né? É uma forma de energia. Quando a gente está fazendo isso com o planeta e fazendo vapor estar na atmosfera em movimento, é energia. Isso acelera os processos, acelera as tempestades de verão, altera uma série de fatores. Então, esse é um caráter. E o caráter está associado à emissão de gases de efeito estufa e a gente tem uma série de conexões entre os compartimentos ambientais, né? Então, esse é um dos impactos que nós, com as nossas atividades antrópicas, temos feito. Vou passar para o Júlio, que acho que ele pode dar uma contribuição melhor nessa área. Ah, obrigada. A Patrícia já falou bem sobre esse assunto. Eu acho que, assim, a gente pode pensar em duas perspectivas desses impactos, né? Então, existe um impacto direto da poluição mesmo, que são essas substâncias tóxicas, né? Que a gente pode acabar tendo como subproduto das atividades humanas que podem ir tanto para o ar, como para a água, como para o solo. E essas substâncias, elas são muito reativas quimicamente e, por isso, elas podem acabar prejudicando a saúde das pessoas de diversas formas diferentes, né? E a outra perspectiva seria na questão das mudanças climáticas, só que aí já é um impacto um pouco mais indireto. Por quê? Porque essas substâncias, os gases de efeito estufa, nem todos têm um impacto direto sobre a saúde. Só que eles vão perturbar esse equilíbrio do sistema atmosférico e aí esse equilíbrio do sistema atmosférico perturbado vai dar origem a essas perturbações climáticas que a gente tem visto aí, né? Como a Patrícia comentou, por exemplo, na forma de episódios de chuvas mais intensas, na elevação do nível dos mares e vários outros tipos de impactos que podem ser danosos para a nossa saúde, nosso bem-estar, economia e tudo mais. Então, assim, eu posso falar um pouquinho mais, assim, dessa parte da poluição do ar, né? Os poluentes do ar, eles têm diversas fontes, mas nos grandes centros urbanos é principalmente os veículos, né? A poluição veicular, os veículos leves e pesados. Temos também as indústrias e também existem os poluentes secundários, aqueles que são formados na atmosfera a partir da emissão dos outros poluentes, que são os poluentes primários diretamente emitidos, que vão reagir aí, por exemplo, com a radiação solar ou com a umidade do ar ou com outros poluentes e vão dar origem a esses poluentes que são secundários, que são formados na atmosfera. Em geral, a poluição do ar vai atacar o sistema respiratório das pessoas, tá? Então, assim, quem tem asma, quem tem bronquite, quem tem rinite, alergias, todas as ites e as alergias, de uma forma geral, vão ser impactadas pela poluição do ar, né? E também, alguns poluentes do ar têm impacto sobre o sistema circulatório do corpo, além do respiratório. Então, a gente pode ter aí episódios, por exemplo, de dores de cabeça ou então de uma chance maior de a gente ter complicações circulatórias, né? Como, por exemplo, AVC, infarto, por conta da poluição do ar. Em casos que essa poluição ou ela é sentida de forma crônica durante muito tempo, a pessoa passou a vida inteira em uma cidade poluída, ela vai sendo impactada aos poucos, ou então de uma forma aguda, quando tem, por exemplo, algum acidente ou alguma queimada e a pessoa respira aquela alta concentração de uma vez só. E, em última instância, a gente pode falar também que vários desses poluentes do ar, como, por exemplo, o ozônio, o material particular, os hidrocarbonetos e os compostos orgânicos voláteis, vários deles também, nesse sentido dos impactos crônicos, eles também tendem a ser carnescinogênicos ou cancerígenos. Então, eles podem aí dar origem a tumores, ou então aumentar a chance da pessoa desenvolver algum tipo de câncer. Então, assim, são muitos impactos diferentes que a poluição do ar causa diretamente nesse nível mais local e regional, né? O que é diferente dos gases estufa, que vão perturbar o equilíbrio climático da atmosfera, então os impactos vão ser um pouco mais indiretos. Mas se a partir desse desequilíbrio climático é que vai dar origem a ondas de calor, a secas, a tempestades e etc. Eu gostaria de acrescentar, se fosse possível, que do ponto de vista também do impacto direto, há estudos de universidades chinesas associando, um estudo com mais de 30 mil homens em idade fértil, associando a poluição do ar, a infertilidade, né, diminuição da mobilidade e também a própria questão da formação, né, a espermogênese que eles falam. A gente tem associações de estudiosos franceses, a questão de endometriose, que ainda carece de mais aprofundamento, além de estudos mais consolidados sobre a questão de exposição à poluição materna e o retardo, de certa forma, do desenvolvimento do cérebro do bebê. Então, a gente tem impactos diretos que estão sendo descobertos. É muito importante a gente pensar na dimensão coletiva, da saúde coletiva em relação a isso, porque muitas vezes as pessoas sofrem pensando nisso como um problema individual, não consigo engravidar, né, estou com determinados problemas, mas a gente tem que pensar o quanto isso é um impacto na saúde coletiva, né, para a gente poder tratar isso de forma coletiva e estar totalmente associado a questões ambientais. A poluição tem efeitos severos em todos nós, em toda parte. Então, ela tem causas pulverizadas, múltiplas, como vocês já muito bem apontam no livro e já conversaram aqui. Pessoas, empresas, nações também têm responsabilidades diferenciadas. Vocês apontam bem para um assunto que eu acho muito interessante e, ao mesmo tempo, muito difícil de abordar e equacionar essa questão ambiental, que é o seguinte. as pessoas e nações mais ricas poluem mais, mas são as que menos sofrem os efeitos da poluição. Como é que isso acontece? Acho que é importante que vocês expliquem para a nossa audiência essa diferente forma de contribuir para a poluição e, ao mesmo tempo, sofrer de forma diferente as consequências dela. Quer começar, Patrícia? Pode ser. Bom, eu acho que nós temos o conceito de injustiça ambiental que tem sido trabalhado nesse sentido. Então, o nosso sistema de produção, o próprio sistema de produção de bens, de serviços, ele foi moldado nos últimos séculos através do processo capitalista, que é onde nós vivemos, como nós produzimos, e ele gera uma série de desigualdades espaciais. Então, quem corre atrás de tecnologia, quem investe em educação, tudo isso vai gerando diferença nos territórios e, infelizmente, a gente acaba ficando com uma certa herança histórica que é difícil da gente dar um salto, principalmente quando as nossas lideranças também não observam que a gente precisa de estratégia para dar esse salto, que é investir em educação, em determinados setores que vão fazer com que a gente consiga trabalhar um pouco melhor essas externalidades. Então, a gente tem muitas transferências num determinado período de indústrias que são mais poluentes para países que são emergentes ou que eram, na época, subdesenvolvidos. Tudo isso vai fazer com que as populações, do ponto de vista da escala global, sofram mais as consequências dessa degradação ambiental. E quando a gente pensa em escalas menores mesmo, nas regiões dos países e mesmo entre urbano e rural, a gente também vai ver esse efeito, vamos dizer assim, do que a gente chama de desenvolvimento, mas que tem uma externalidade forte para as populações e para o ambiente. A gente cresceu com essa lógica de não cuidar e a gente agora está tendo que reverter isso com bastante pressa, porque todos vão acabar pagando a conta, embora os mais pobres, os mais fragilizados e vulneráveis estejam aí na frente dessa batalha. Júlio? Bom, a parte já deu esse panorama geral da questão da injustiça ambiental, que é o que explica esse fenômeno. Isso acontece também não só do ponto de vista da produção, mas também do ponto de vista do consumo. Se a gente pensar no estilo de vida das populações de países mais ricos, como, por exemplo, os Estados Unidos, Europa, em geral, essas populações vão ter um estilo de vida que é muito mais exigente em questões ambientais, em termos de recursos, em termos de emissões de carbono e de outros poluentes. Então, essas pessoas, por exemplo, trocam de celular todo ano, são pessoas que andam muito mais de avião. Então, assim, são atividades que acabam tendo um impacto ambiental maior, enquanto que as populações de baixa renda não participam tanto desses processos. Então, por exemplo, elas vão a pé para o trabalho ou então elas vão de ônibus para o trabalho, em comparação com uma pessoa de renda maior que vai estar ali usando o seu carro ou até mesmo um jatinho. Então, se a gente pegar, por exemplo, as emissões de poluentes per capita, se você está dividindo o ônibus com mais 30 pessoas, aquela emissão per capita é dividida por todos. Está todo mundo usando aquele transporte, que é um transporte coletivo. Em comparação com uma pessoa que usa um automóvel particular, que ela sozinha está sendo responsável por aquela emissão. Então, assim, tanto do ponto de vista de como a gente produz as coisas, do ponto de vista de como a gente consome as coisas, essas injustiças ambientais, elas se perpetuam. E aí, se a gente pensar nas populações originárias, como, por exemplo, os indígenas ou quilombolas, isso fica ainda mais agudo, porque são populações que têm os meios de vida delas muito atrelados ao meio ambiente. Então, por exemplo, se a gente polui um rio, e a gente tem ali, por exemplo, a população de indígenas que depende daquele rio para pescar, ela vai ser muito mais impactada do que uma pessoa que mora numa cidade e que, de repente, tudo bem, ela não vai mais consumir nada que vem daquele rio, vamos supor, o rio doce. Ela pode escolher um mercado que tenha uma outra procedência. Agora, as populações locais que pescam naquele rio não vão ter uma outra opção. Então, a gente precisa pensar nessa escala desses impactos, que, para as populações de maior renda, não só elas contribuem mais, mas elas também têm mais opção para se livrar desses problemas do que as populações que são ou de renda mais baixa ou que têm um estilo de vida muito integrado e muito dependente das condições ambientais. É engraçado. Esse é um tema muito relevante, porque a desigualdade, o produto desigualdade na poluição e nos efeitos. Quem mais polui, sofre menos os efeitos, por as razões que vocês já apontaram. Temos a sociedade, tem um dever muito grande para equacionar esta desigualdade.